Então, Molica, agora, Molica, qual é o valor, o peso que a manifestação desses governadores já tinha ocorrido com São Paulo, Rio, com Minas Gerais, agora Distrito Federal, Goiás, Paraná, qual é o peso que isso tem para a campanha do presidente Bolsonaro? Em primeiro lugar, bom dia, Boris, bem-vindo. Primeiro, vamos lá, vamos ver como é que esses governadores vão se engajar ou não vão se engajar na campanha. Um peso, algo importante, é o tal do lustro, eles procuram mostrar ao Bolsonaro ao fazer isso, e ele teve cuidado, de cada dia ele anunciar um governador ou dois governadores, que você vai ocupando espaço, é normal, isso é legítimo dentro dos meios de comunicação, dá uma ideia assim que não está isolado. O Bolsonaro, como ele é muito, as relações dele com governadores sempre foram muito tensas, muito delicadas, com Caiado, foi, lá na época, no auge da pandemia, a relação ficou tensa, mas ele procura mostrar, olha, não estou isolado. Ele elegeu o partido do presidente Bolsonaro e outros partidos aliados, muitas pessoas desses partidos foram eleitas para a Câmara, para o Senado, estão em disputas também, elegeram, foram eleitos para governos estaduais, estão em disputas. Tem essa ideia de mostrar que ele, Bolsonaro, não está isolado e que ele, apesar do jeitão dele, consegue fazer articulações políticas. É impressionante, desde domingo à noite, como Bolsonaro está calmo, ele está se controlando, está quieto, está seguindo um figurino que não é o figurino normal de Jair Bolsonaro. Ele está tentando passar a ideia ali de um comedimento, a ideia de uma tranquilidade, vamos ver até onde vai essa história. Entre os governadores que apoiaram, a grande novidade é o de São Paulo, Rodrigo Garcia. Os outros já estavam ali, mais ou menos, no campo bolsonarista. Agora, repito, vamos ver se haverá um comprometimento na campanha, se esses governadores que não arregaçaram as mangas no primeiro turno, por exemplo, o Zema em Minas e o Cláudio Castro aqui no Rio, até esconderam o Bolsonaro. Não é que esconderam, mas não falavam muito, não citavam o Bolsonaro. Vamos ver se agora eles vão se movimentar para tentar gerar, mudar a máquina, utilizar a máquina, utilizar prefeitos, pressionar prefeitos. Vamos ver se isso vai ser feito, se eles vão entrar na campanha mesmo. Agora, o que dá voto mesmo, no caso, para quem é candidato à reeleição, é a própria máquina. História, Bolsonaro está aí, já antecipou o pagamento do Auxílio Brasil, quer incluir mais gente no próprio Auxílio Brasil, está tentando segurar um eventual aumento da gasolina. Isso sim é efetivo. Agora, o resto, apoio não atrapalha. Pelo menos esse tipo de apoio não atrapalha. E vamos falar em apoio, vamos ver como é que vai ficar a grande curiosidade, que é o ACM Neto, lá em Salvador, se ele vai ou não apoiar Jair Bolsonaro. A disputa dele lá com o PT é muito forte, é muito pesada. E a Bahia deu uma vitória muito grande para o Lula. É o grande mistério ainda esse caminho do ACM Neto. Com vocês.